A próxima estação, NERC, fecha luz, acessa a linha 4, a amarela e a CPT, para as leis de um arco, hielo, e train service, que é o estado de direito. O que é que faz isso? 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 É um robô de comentário. Se deixar a zaga no papão, vai dar uma de sangue. O cara vai passar a boca. Agora o rei tem que mandar um barco. Só que vai tomar de igreja. O que é isso? Tá falando ainda, mano? Parece que vai entrar pra ver.